E o Van Dijk, bem no lance ou não? Será que o Van Dijk foi bem no lance ou não? Olha o Van Dijk Olha o Van Dijk Olha o Van Dijk aqui Vou dar uma bússola pra ele Tá perdidinho, vou dar um mapa Dá um mapa pra ele, bolívio Dá um mapa Edito da Silva